E vamos lá, inteligência financeira então da Bíblia, a inteligência financeira que está na Bíblia A primeira coisa que eu vou falar pra você, não quero saber se é sua religião ou nada, não é nada sobre isso É sobre o que tem na Bíblia, sobre dinheiro Ou você obedece ou você vai ter problemas, porque é a sabedoria bíblica, o manual da vida, o manual do fabricante É o que é a Bíblia, tem gente que não sabe e tem várias formas de eu definir a Bíblia, né? Quando alguém pergunta a uma criança, o que é a Bíblia? É a palavra de Deus, beleza Mas o que é a Bíblia, né? Assim, vista de um outro ponto A Bíblia, ela é um livro que conta uma história sobre o reino e que conta o manual da vida no reino É o manual de como viver a vida no reino O problema é que as pessoas não sabem que estão vivendo em um reino e elas não leem esse negócio E a Bíblia traz um manual pra vida nesse reino A Bíblia, se você não sabe, é um grande livro, uma coletânea de livros São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento Tanto no Antigo Testamento como no Novo tem informações sobre dinheiro De uma forma geral, no Antigo Testamento tem bastante coisa prática de administração do dinheiro Principalmente em provérbios E no Novo Testamento tem bastante coisa sobre o significado do dinheiro nas nossas vidas E como a gente deve agir em relação a ele no sentido emocional, espiritual e mental Dos mundos invisíveis, que eu sempre falo Mas também não é que é só um ou só outro No Antigo Testamento também tem sobre comportamento de dinheiro em relação ao dinheiro emocional e tal E no Novo Testamento também tem dicas práticas No Novo Testamento, basicamente, quem dá dicas práticas sobre dinheiro é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus A própria verdade Então Jesus diz em João que ele é a própria verdade Então o que ele diz aqui você pode considerar que é verdade absoluta, não é verdade relativa Então só pra você entender sobre dinheiro na Bíblia, tem algumas coisinhas Olha, a Bíblia tem aproximadamente 500 versículos sobre fé A Bíblia tem também aproximadamente 500 versículos sobre oração Mas a Bíblia tem 2350 versículos sobre negócios, administração do dinheiro, administração de posses e bens materiais Fala mais de dinheiro do que de amor na Bíblia Olha que louco isso Porque dinheiro é extremamente importante na nossa vida Ele não é mais importante que algumas coisas Inclusive a gente vai ver sobre isso aqui Mas se não fosse importante, não teria 2350 versículos sobre isso Inclusive Jesus não teria contado 16 das 38 parábolas sobre a administração do dinheiro Dando exemplos, inclusive cotidianos e práticos sobre isso Inclusive Jesus falou mais de dinheiro do que sobre céu e inferno Dizem os especialistas, e eu não sei como eles mediram isso Isso não tá na Bíblia, é um estudo De que 15% do que Jesus falou, que está relatado na Bíblia que ele falou Foi sobre a administração do dinheiro Olha, é bastante sobre um assunto Então cara, eu não sei se você lê a Bíblia ou não Eu sei que se você tá administrando mal o seu dinheiro É porque você não está lendo ou não está entendendo a Bíblia Porque como eu falei, a Bíblia tem conceitos práticos E conceitos do mundo invisível, espiritual, emocional e mental sobre dinheiro Você por exemplo que é cristão, viveu a vida toda numa igreja E tá endividado, tá com problema, tá sofrendo aí Cara, você tá administrando mal Repare, eu não disse que você tem que estar rico Porque isso é teologia da prosperidade e tá errado Mas se você está tendo problemas na administração do dinheiro Você não leu o que está escrito na verdade da Bíblia Deixa eu falar uma coisa A vida é regida por princípios Se você fere princípio, não adianta pedir pra Deus te ajudar Ele já deixou o princípio Toda a nossa vida é regida por princípio Princípio familiar, princípio espiritual, princípio emocional, princípio de dinheiro, princípio profissional Se você fere o princípio, não adianta pedir pra Deus Ele diz, eu já te dei o princípio e você desrespeitou Vou dar um exemplo Se você aí que é casado, que é casada Você começa a flertar com alguém do trabalho Ou num local que você vai Você está ferindo o princípio do casamento Se você tem relação com uma pessoa fora do casamento Você fere um princípio Não vem reclamar depois que o casamento deu ruim Porque você feriu o princípio Se você gasta tudo o que ganha Ou gasta mais do que ganha Não adianta pedir oração Pra que a sua vida financeira seja resolvida Porque você vai ter que ir lá e corrigir o erro que você está cometendo Em relação ao princípio que foi dado pra você Cumpre o princípio e Deus cumpre as promessas Agora, se você não cumprir o princípio Não tem promessa pra você É simples assim Vamos lá Primeiro princípio O mais importante da Bíblia Deus é dono de simplesmente tudo Ao Senhor pertencem o mundo E tudo que nele existe A terra E todos os seres vivos que nela vivem São dele E isso inclui o seu dinheiro Isso inclui o seu carro Isso inclui a sua casa Isso inclui o valor que você tem guardado E o valor que você tem investido E deixa eu te dar um segredo Isso inclui você Cara, não importa se você acredita em Deus ou não Você é dele Você pode rejeitá-lo Mas você Por propriedade de criação É dele Ou você já viu Um cortejo fúnebre Onde vai levando ali o cadáver No primeiro carro E vai um monte de carro seguindo E no final tem um caminhão Levando todos os bens materiais Do defunto Para enterrar junto com ele Porque é dele A prova é que você não leva, cara Deus é dono de tudo Acabou E se você tiver dúvida Ele deixa mais claro ainda Toda a prata e todo o ouro do mundo São meus E aí mais adiante tem Que é uma fala de Deus Por isso tem entre aspas É uma fala de Deus na Bíblia Eu, o Senhor Todo-Poderoso Falei Acabou Sabe o Senhor? Por que você está falando assim? Isso aqui é a grande chave Para acabar com as suas preocupações Sua pré-ocupação sobre dinheiro Você tem que cumprir princípios E o primeiro princípio É saber que Deus é dono de tudo E que você não leva nada E que se você vai usar isso Para dizer Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã Tal, tal, tal Não vale a pena cuidar do dinheiro Azar o seu Você vai sofrer enquanto está aqui Mas daqui Quando você sair daqui For para outro lugar Daqui você não leva Tá bom, Luciano Mas então Se Deus é dono de tudo O que somos nós? Aí vem o segundo princípio Nós somos administradores De tudo que é de Deus De tudo que ele coloca na nossa mão Nós somos gerentes Ou A palavra mais usada No meio cristão Nós somos mordomos Tá, e o que o mordomo faz? O mordomo O administrador O gerente Administra Ganha bem Usufrui Mas não é o dono Então, olha só Aqui eu não vou citar, tá? Não vou contar tudo aqui Mas é a parábola dos talentos A parábola dos talentos Para quem quiser ler É Mateus 25, 14 e 30 Tem outros versículos Que explicam sobre isso Mas a parábola dos talentos Mostra Como que Deus, o dono Age Com nós, administradores Cara, isso daqui É uma chave Que se você levar A um ponto mais Corajoso Você vai fazer Como eu falo Às vezes Que eu já venho treinando isso Há tempos Que é assim, ó O meu carro Anuncia no painel Quando tem Para fazer uma revisão E esse carro Que a gente chama de meu Eu falo assim, ó Lá, senhor Tem que fazer uma revisão No seu carro Por quê? Porque eu tenho que cuidar bem Do carro que ele colocou Na minha mão E do dinheiro Cada real que ele colocar Na minha mão Tá bom, Luciano Mas e aí Como é que é esse negócio Se eu administrar bem Se eu administrar mal Cara, essa é uma das maiores verdades E que pouquíssimas pessoas falam A forma que lidamos com o dinheiro Revela quem nós somos Luciano, eu duvido Que a forma que a gente lida com o dinheiro Revela quem nós somos Tá bom Então eu vou te provar, tá bom? Primeiro eu vou botar a Bíblia Onde estiveram suas riquezas Ali estará o coração de vocês O que Deus O que Jesus Que era Deus Andando na terra Isso tá escrito em Hebreus Em Colossenses Que Jesus era a expressão exata De Deus na terra Ele tá falando assim Cara, o teu coração É revelado Conforme a forma que você lida com o dinheiro A forma que você gasta o seu dinheiro Revela A forma que você toma decisões O que você vai fazer? Você vai comprar isso esse mês ou não vai? Você vai investir ou não vai? Você vai gastar ou não vai? O que você vai fazer? Isso revela a forma que você toma decisões Você toma decisão tresloucada? Você senta e calcula? A forma que você toma decisões Revela a sua escala de prioridades Deixa eu dar um segredo da vida pra você Se você diz pra uma pessoa Que ela é importante pra você E faz cinco anos que você não visita ela Então é mentira sua Você tá querendo mentir pra você mesmo E pra essa pessoa Porque onde você coloca o seu tempo A sua energia E o seu dinheiro Revelam as suas prioridades Mas Luciano Eu sou consumista Exatamente Aí você Homem Mulher Que tem problema de consumismo Quando eu falo que quem gasta demais É porque não sabe quem é Não sabe quais são suas prioridades Não sabe qual é o destino O dinheiro fica vagando De um lado pro outro E compra o que aparece na frente A bolsa que não precisava O sapato que não precisava O carro que não precisava A casa que não precisava Você coloca dinheiro Naquilo que é importante pra você E se você tá colocando dinheiro Em coisas que não é importantes É porque você não sabe O que é importante pra você Você gasta demais Não sabe nem pra não tá indo O seu dinheiro O problema tá em você E o problema tá na sua identidade A forma que você gasta o seu dinheiro Revela a forma que você toma decisões A forma que você toma decisões Revela a sua escala de prioridades Ora A sua escala de prioridades Obviamente revela o que? Revela a sua escala de valores Pessoas são mais importantes que dinheiro Ou o dinheiro são mais importantes que pessoas Ora A família é mais importante que o trabalho Ou o trabalho é mais importante que a família A sua escala de prioridades Demonstra a sua escala de valores Pode falar o que for O que você faz com o dinheiro Revela a sua prioridade E se você gasta demais É porque não tem prioridade E a sua escala de prioridade Mostra a sua escala de valores E a sua escala de valores Mostra o seu caráter Afinal, o que é o caráter Se não a escala de valores que você tem? A pessoa que não tem caráter E bota qualquer valor acima Do valor fundamental Bota dinheiro acima de pessoas Ora O seu caráter é quem? Você é Vamos para mais um princípio Os melhores administradores recebem mais Eu vou voltar ao segundo princípio Quem são os administradores? Nós Então se nós somos administradores Por que alguns tem mais dinheiro do que outros? Porque alguns administram melhores que outros Quem é fiel nas coisas pequenas Também será nas grandes Quem é desonesto nas coisas pequenas Também será nas grandes Se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo Quem em sã consciência Vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Ele está falando de algo eterno aqui Ele está falando que essa vida aqui é um treino Se você não administrar bem tudo o que for colocado na sua mão E aqui envolve dinheiro, tempo, energia, recursos, dons naturais E você não usar e administrar mal Quem em sã consciência vai colocar você para cuidar das verdadeiras riquezas espirituais? Quem administra bem ganha mais Por que? Ora, se Deus é dono de todo recurso E você está administrando mal Aí você vai lá e pede para Deus em oração Ou você pede na igreja para alguém orar Para você ter mais Ele colocou na sua mão Você vai lá e cai no cheque especial Porque você não sabe cuidar do dinheiro Comprar coisa que não precisa Aí você pede mais E fica reclamando que Deus não dá Se você não respeita o dinheiro Porque você pensava que era seu Então respeita o dinheiro que é do grande criador do céu e da terra Você não para de pedir, cara Vai ser um bom administrador depois Você nem vai precisar pedir Quinto princípio Essa aqui é pesada Os bens materiais competem Entre aspas Competem com Deus pelo domínio da nossa vida Você é contra bens materiais, Luciano? A Bíblia é contra? Não A Bíblia é contra você ser servo dos bens materiais Você ter relacionamento com bens materiais Você ter apego a bens materiais Você ter paixão por bens materiais Quer ver? A própria verdade falando Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo Ninguém consegue É impossível Você pode dizer que serve Mas você não consegue Vai rejeitar um e preferir o outro Ou vai ser fiel a um e vai desprezar o outro Ou seja, vocês não podem servir a Deus E também servir ao dinheiro Lucas e Mateus relataram essa fala de Jesus Eu sei, eu sei Você ouviu isso a vida toda E aí você demonizou o dinheiro Cara, não é o dinheiro É você É o seu posicionamento em relação ao dinheiro Não é o dinheiro Como você se posiciona em relação ao dinheiro Você serve ou você manda? Mas você não Quem que é servo do dinheiro? Quem que é servo de bens materiais? Quando que os bens materiais são senhores da minha vida? Quando você ferra o seu tempo e a sua liberdade por eles Você se torna servo Você se torna escravo Quando você pede dinheiro emprestado para comprar bem material Aí você então agora é servo Você não tem mais poder de decisão Você é escravo Você perdeu o poder de decisão do seu tempo Das suas horas do mês que vem E dos próximos meses que você tem que pagar Sexto princípio A generosidade simplesmente não é uma opção Ela faz parte da administração correta do dinheiro Ela não é uma opção Não é se você quer Ela faz parte Você quer ser um bom administrador do dinheiro? Então faz parte Olha aqui Provérbios Algumas pessoas gastam com generosidade E ficam cada vez mais ricas Outras são econômicas demais E acabam ficando cada vez mais pobres Deus não vai colocar na sua mão Se você é um apegado, apaixonado, maluco por dinheiro Mas Luciano, eu conheço um maluco por dinheiro Ele que ganha dinheiro sim Ele ganha dinheiro temporariamente Mas quem é apegado ao dinheiro Vai perder tudo E mesmo que ele não perca Ele é infeliz demais As pessoas me perguntam Luciano, tem que dar dízimo? Tem que dar oferta? Quer pro pastor? O pastor vai ficar rico? Se o pastor roubar o dinheiro Ai dele! Ele vai se ferrar demais Quando ele estiver diante do juiz Não é seu papel pensar nisso O seu papel é contribuir Quanto, Luciano? 10%? Pode ser Pode ser menos Pode ser mais Mas cada um contribua Segundo o propósito do seu coração Não com tristeza Não com pesar Não se lamentando Que esse dinheiro Você podia fazer tal coisa E muito menos Por necessidade Pra que Deus dê mais Eu tô mal Então eu vou dar Pra que Deus dê mais Dízimo não é semente Tem igreja dizendo Que dízimo é semente Dízimo não é semente Dízimo é contribuição Pra você dar com alegria Isso aqui é algo Completamente autoral Isso aqui foi Deus Que deu pra mim Quatro verbos Que um bom mordomo do reino Nem conjuga Quando se trata de dinheiro Primeiro verbo Esbanjar Cara, o dinheiro não é seu Você não tem direito De gastar mais do que precisa Em uma coisa Luciano, qual o limite? Sei lá, velho Teu coração que vai dizer Quanto você deve gastar Numa viagem Num carro Numa casa Ou sei lá no que Numa roupa Numa camisa Numa calça Num tênis Num relógio Num sapato Numa bolsa Num celular Você que sabe Eu não sei Eu sei que Um mordomo do reino Não esbanja Porque ele sabe Que o grande dono É sério Na administração de dinheiro É só ler a parábola dos talentos Não confunda esbanjar Com o pior ainda Que é ostentar Você é um administrador Pode ter algo bom? Qualidade? Pode Deve ter coisa boa De qualidade Mas ostentar Significa que você tem Orgulho do bem material Que você tem Ou pior ainda Que você se confunde Com o bem material Atenção Principalmente para os homens Isso daqui Tem um capítulo Num livro O milionário marolado Que é bem interessante Ele estuda a psicologia Do homem em relação a carro E o nome do capítulo é Você não é o carro que dirige Que o homem se confunde com o carro Ele quer mostrar que tem sucesso Pelo carro Só que ele não é o carro Terceiro e extremamente importante Reter Cara, vamos lá Deus é dono Coloca na mão do administrador E o administrador assim Todo o dinheiro que ele coloca Na minha mão é meu Eu compro tudo para mim Eu não ajudo Eu não dou Eu não contribuo Com obra social Eu não monto projetos Para ajudar as pessoas É tudo meu Qual é o interesse que Deus tem De ficar colocando dinheiro Na sua mão E você reter para você O tempo todo Deus vai dizer Cara, esse louco Não entendeu nada Eu estou botando dinheiro Na mão dele É para ele fazer alguma coisa Ele estava como bom administrador Até aqui Eu estou botando dinheiro Na mão dele Estou confiando nele E o cara está retendo Espera aí Vou parar de dar Cara, Deus tem plano coletivo Deus não tem plano só para você Ele tem plano coletivo Ele tem um plano para você Dentro de um grande plano coletivo Que ele tem Então o mordomo do reino Não retém Porque não é dele Não é direito dele ficar retendo E o último O mais perigoso de todos O que leva a pessoa Para longe de Deus Na eternidade Que é o apegar-se Vamos supor que você é dono De uma empresa E a empresa vai falir Está falindo Qual é o sentimento que você tem? Triste demais Talvez seja a empresa Que a sua família construiu Agora Se você é o administrador Se você é o gerente E a empresa está falindo Você pode ficar triste Mas eu garanto Que o sentimento é diferente Não é? Porque dono É quem pode se apegar Administrador não se apega Então você aí Que quer ser um bom Mordomo do reino Não importa se você acredita Em Deus ou não Você é um mordomo do reino Querendo você ou não Todos nós somos Esbanjar Ostentar Reter E apegar-se Não faz sentido Para você O Senhor estabeleceu Seu trono nos céus E como rei Domina sobre tudo Que existe Você não é o rei Não é sobre você Você é um administrador Você é um mordomo do rei Você pode usufruir Das coisas do rei Luciano Deus criou a terra Sim, Deus criou a terra Os mais altos céus Pertencem ao Senhor E a terra também Pertence a ele Mas a terra Ele confiou Para você administrar Ele não deu Ele confiou Ao homem Então meu querido Você quer viver bem Você quer ter coisas Você quer dominar Sobre a terra Você quer governar Governe Cara, fica à vontade Governe Mas nunca esqueça Quem é o rei Não é você Nunca esqueça Quem é o dono Não é você Quer fazer bastante dinheiro Faça Tomara que o dinheiro Na sua mão Faça muita coisa boa Faça milhões Faça bilhões Governe Usufrua Mas nunca esqueça Quem é o rei Quem é o dono Então esses princípios aqui Você pode acreditar Ou pode não acreditar Só que princípio é princípio Princípio vem primeiro Quebrou princípio Perdeu promessa Acabou Perdeu princípio Vai ter problema Isso aqui é o mais importante O dinheiro Merece 2.350 versículos Na bíblia Sobre administração Posses, negócios Bens materiais 15% do que Jesus falou 16 das 38 parábolas E é porque é importante É uma ferramenta fantástica Se E somente se Ela estiver No lugar Certo Serva Ferramenta Meio E nunca fim Nunca senhor Nunca apegar-se Nunca amor Quer testar Se você é apegado ou não Faz um exercício simples aí Se você perdesse O que você tem Você está seguro Pelo valor que você tem Na conta bancária Deixa eu dar um recado Deixa eu dar um recado pra você E eu já fui essa pessoa Então eu sei Tudo aquilo que você coloca A sua segurança É o seu Deus Os bens materiais Competem com Deus Pelo seu coração Não vou dizer o dinheiro Porque o dinheiro pode ser usado Pra algo maravilhoso Mas se for usado Só pra ajuntar tesouro Bem material Terreno Você não entendeu Nada de eternidade Você nem percebeu Que você está preocupado Com os últimos 20 anos Da sua vida Em vez de estar preocupado Com os próximos 20 milhões Que você vai passar na eternidade Quando você tem uma mentalidade eterna Esse bem material Que você tem aí Meu querido Esse dinheiro que você tem na conta Perde completamente A importância A relevância Gente Dinheiro É bom No lugar certo Não demonize o dinheiro Senão você vai sofrer muita dificuldade Você realmente é filho de Deus E realmente pode usufruir